Vai ter a live, pai, filho, Leonardo, Zé Felipe Ah, deixa eu, deixa eu, ó Mentira Eu não aguento Supermercado Guanabara, seis toneladas de alimentos Supermercado Guanabara, Rio de Janeiro, Albino Filho, Albino, pai Vou dar uns músculos também Aí pra me contratar, viado Não, calma, vai contratar Eu já tô falando pra ideia, viu? Ó aqui, ó Não é remédio, como é que fala o negócio? É remédio da mesa, não é não? Não, é imitar Imitar, é Ô galera Deixa eu falar Só um minuto, só um minuto, cala a boca Tá, tá, tá Deixa eu falar pra vocês uma simples coisinha E importantíssima Eu tô mesmo desde anteontem Porque eu fiquei muito ansioso Pra viver esse momento aqui com Com o Emival, é terra É, é costa Ele é cabaré Eu tô mesmo pra caralho E foda-se Nossa Te conheço, te conheço E assim, ó E aí